e aí e aí e olha aí seja bem-vindo novamente comigo estamos aguardando passar a chuva para que a gente possa ir para o trabalho aí que maravilha e essa parte aqui pessoal vou mandar um folha aqui ó nessa parte a gente vai estar rebocando essa parede aqui só rebocando só tá gente assim a gente não vai pintar ela talvez não faça uma fita a gente não sabe mas rebocar a gente vai e vai passar tão bonito e vai colocar o oxílio nessa parte aqui e vamos dar certo deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando aqui pessoal até eu quero dizer ó eu recarço a chuva esse dia eu tava numa reunião aqui com esses amigos na cidade aí aí o cara falou e a piscina como é que tá legal né bacana dá um pouco de trabalho de tratamento tem um monte de coisa e alguns produtos estão caros e tava chovendo como hoje assim eu falei com essa chuva ah precisa vai encher né da água mas vai aumentar aí o cara né Talvez talvez não na ignorância já falou pô mas piscina não se enche com água da chuva claro que não né mas eu também não vou desperdiçar lá ó aqui ó aqui vou tá acabando de ver se eu quero depois eu vou chegar para o vamos procurar outros produtos ali, vamos tratar a água e assim a gente seme, beleza, você que preocupou, olha lá, tá lá, essa é a água da chuva que eu falei naquele dia no grito de anis, ó, a água da chuva dentro da piscina, não tem como trocar a tampa lá, né, não tem como trocar a tampa ali, pode trocar a lona, mas mesmo assim a lona ainda vai alocar lá dentro, porque a gente já tem o cheque de água, vamos mostrar mais um pouquinho aqui, pessoal, ó, aqui tem a nossa, nossa casinha, fala que é a chuva, né, vai, vai, na reforma vai ser metida aqui também, ó, ó, aqui onde eu guardo as coisas que vem lá da chácara, ó, aqui tem um caixa de banana, vem aqui dois, vamos jogar, isso aqui é na minta, que ela é a banana maçã, ali fica alguma coisa da, da chácara também, tudo aqui é da chácara, aqui fica lenha, eu tive que guardar a sauna aqui, que é a lona do nosso acampamento, e a gente sai por essa portinha aqui, ó, sai por aqui e já vai, ó, sai por ali e vai lá pra chácara, e pode sair por aquele outro portãozinho também, e aí você sai da chácara, entra aqui, aí você vê que tem a lavandeirinha da Rosilene, que a gente vai tá arrumando também, vai no banheiro, toma o banhão, já entra pra cá, deixa eu apagar a luz lá, porque ultimamente a companhia de energia não tem perdoado não, viu, deixa eu apagar aqui, aí apagamos, ó, aí saímos ali da chácara, depois tomar no banho, já entra aqui pra edícula, geralmente quando o arroz tá aqui, já tem comida pronta aqui no fogão, ou ali no outro fogão, tem alguma coisinha pronta, um café, até, ainda que a gente passe a maior parte do tempo aqui, por aqui, aqui na edícula, olha lá, a filha já tá se acabando, e a gente vai trabalhar agora, aí, seja bem-vindo aqui comigo, até daqui a pouco, até amanhã, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!